2 horas e 23 minutos e a gente tá juntinho aqui quase terminando o programa, dia de beleza e saúde, recebendo o doutor Renato Fanchioti, que é cirurgião vascular, ele que cuida de vazinhos, varizes, nos orientando sobre as diferenças, os problemas e ele já disse, viu Luquinha, que no verão agora pioram bastante os sintomas, os pacientes reclamam bastante dos sintomas. Tem uma querida de São José na linha, Luquinha. Sim, Ivone, só um pouquinho, o Matheus Moreno tá fazendo aniversário hoje, tá assistindo o programa. Parabéns, meu amigão, deixa eu abençoe muito aí, felicidades pra você. Tudo bem, Ivone? Tudo bem. Obrigado pela participação, qual que é a sua dúvida? Obrigada, bom, um abraço pra vocês. Eu gostaria de saber assim, eu tinha aquelas varizes bem tortas, nas duas pernas, fiz cirurgia, retiro as veias principais das duas pernas, mas eu continuo assim, ainda tenho bastante vazinhos. Eu gostaria de saber, o exercício físico, a academia, acarreta mais vazinhos, eu tenho que parar? Eu ainda não retornei pra academia. Eu posso retornar daqui a alguns meses ou não? Boa pergunta, Linda. Boa pergunta, é. A atividade física em si, ela é benéfica, né? Se a gente tivesse que citar quais são as melhores, acho que assim, caminhada, algum esporte na água, natação, hidroginástica. A academia realizada de forma moderada também ajuda, porque ajuda a fortalecer a musculatura pra fazer esse tipo de atividade, né? Excesso é que é prejudicial. Excesso às vezes pode ser prejudicial, mas se eu tivesse que deixar alguma mensagem, atividade física é bom, tem que fazer. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar do salto alto então, né, Luquinha? Pois é, eu tô falando. Muito alegria. Ó, tô precisando ouvir alguma coisa aqui de salto alto, né? Bora rapidinho ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Parece loucura só, mas um paciente espanhol tocou o saxofone durante uma cirurgia que retirava um tumor do seu cérebro. A filmagem foi feita pelo hospital e a operação que faz parte de uma pesquisa foi bem sucedida e o paciente ficou consciente o tempo todo. É a primeira vez, aliás, que a operação aí foi feita com música na Europa. O músico Carlos Aguilheira, de 27 anos, tocou sedado, mas não recebeu anestesia geral durante as 12 horas de cirurgia. Coragem, né, Sofia? É, e nos Estados Unidos teve uma senhora que ela fez uma ponte de safena com auto-hipnose. Ela abriu o peito hipnotizada. Aí já é loucura pra mim, não é coragem, não. Fala que eu posso usar salto alto, doutor? Doutor, fala que não pode, por favor. Olha, não, na verdade sim, o salto alto ele é mais um mito, né, mais uma coisa... Ele não vai fazer aparecer varizes, né. O que é muito comum é aquela paciente que tem uma veinha na perna, tem vazinhos e aí fica de salto alto o dia inteiro e assim, ficando muito em pé, invariavelmente vai ter um pouquinho de dor, que provavelmente nesse caso acaba sendo uma dor muscular. E aí a pessoa chega no consultório e fala, ah, eu tenho salto alto, fico em pé, dói minha perna, eu tenho vazinho. Na verdade a gente tem que saber separar as coisas aí. Provavelmente a dor que o salto tá causando não é uma dor que tem muita relação com os vazinhos, né. Então eu posso usar salto alto? Pode. Ela lavou a louça? Ah, não, doutor, já não. Rapidinho, doutor, é um caso muito sério nessa família dessa querida prima dela, tem diabetes, estourou uma varizes, aí segundo o médico, ela precisaria amputar, olha só que sério, que já faz aí quase um ano que a ferida tá aumentando e não fecha. É necessária mesmo a amputação, doutor? Chega a esse extremo ou não? Por falar em ferida, desculpa interromper, Lê, você consegue colocar aquela imagem com ferida também que o doutor precisa fazer um complemento naquela informação? Isso, só pra complementar isso daí, só é assim, eu falei que varizes em si e vazinhos são um fator de risco, mas não tão importante pra trombose. Mas à medida que essa doença vai progredir naquele paciente que tem a ferida, a chance dele, infelizmente, de ter trombose, ela acaba sendo maior do que aquele paciente que tem só vazinho. Então, assim, nesse caso já é um fator de risco um pouco mais importante. E nessa questão da diabetes? Dificilmente a questão da amputação vai estar... é claro que cada caso é um caso, a gente não pode virar e falar que sim, que não, aqui sem ver. Mas doenças venosas das veias, varizes, vazinhos, quando o paciente já tem uma úlcera, assim, mesmo com uma úlcera daquele jeito, dificilmente o paciente acaba tendo que ir pra amputação. Existem indicações de amputação por conta de feridas? Existem, normalmente em pacientes que são diabéticos, que tem comprometimento dos nervos periféricos e da circulação arterial periférica por conta do diabetes. Mas por conta das veias, varizes e da insuficiência venosa, dificilmente. É claro que cada caso é um caso, eu não vou emitir opinião sobre a indicação de fazer a amputação, mas normalmente é isso daí. Doutora, a gente só tem um minutinho, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta da Renata Júlia, que é de Areias. Ela diz o seguinte, que ela foi num médico lá na cidade e a primeira pergunta que o médico fez pra ela é se ela faz muito xixi à noite. Tem alguma relação do xixi com a varizes? Não, não tem. Na verdade, não. Que ó, não fui eu? Não, não. O xixi, assim, a quantidade que a pessoa acaba fazendo à noite não vai influenciar aí no aparecimento de vasinhos ou de qualquer outra coisa. Então, linda, eu não sei responder. Você precisa perguntar pro médico. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente vai se despedindo aqui do primeiro programa de muitos, viu, doutor Renata? A gente quer o senhor muitas vezes aqui. Tá, já. Estaremos aí. Muito obrigado pelo convite. E um lindo ano de 2016, viu? Igualmente. E eu vou lá arrancar minhas varizes, viu, Lucas? Falar pra nossa amiga de Areias não beber água antes de dormir, que aí dá vontade de fazer xixi, amiga. Não pode beber água antes de dormir, tá? Beijo forte pra vocês. Grande abraço. Obrigada pela participação de todo mundo. Amanhã a gente tá de volta com o Búzios. Pois é. O que será que os Búzios revelam pro seu amor, dinheiro, trabalho? A gente vai tá com o Belmar aqui atendendo você. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop. Aquele é o nosso acordo diário. Vai viver. Esquece da opinião dos outros. Não liga pros outros. Não, vive a sua vida, mulher. E vai ser feliz, tá bom? Tchau, tchau. E aí